Cumprimento a todos. Com a paz bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. No segundo livro dos reis, capítulo 2, versículo 14, está escrito. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair. O Senhor feriu as águas e disse, Onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado. E Eliseu passou. O Deus de Elias é o Deus que opera milagres. Por meio de Elias, Deus fechou as comportas do céu. Multiplicou o azeite da viúva. Ressuscitou um morto. Fez cair fogo do céu e derramou chuva sobre a terra seca. Agora, milagrosamente, Deus leva Elias para o céu. Sem que ele passe pela morte. A capa de Elias ficou nas mãos de Eliseu, que seguiu fielmente seus passos, aguardando ansiosamente ser revestido com porção dobrada de seu espírito. Eliseu vira as águas do rio Jortão se abrindo para Elias passar a pé, enxuto. Agora, volta ao Jortão com a capa de Elias nas mãos e com uma pergunta no coração. Onde está o Senhor Deus de Elias? Essa era uma pergunta emblemática. Será que Deus fez milagres apenas no passado? Ou faz maravilhas ainda hoje? Será que Deus só operou prodígios por intermédio de Elias ou continua fazendo coisas extraordinárias no presente? A pergunta de Eliseu é a nossa pergunta ainda hoje. Muitas vezes, temos a teologia de Marta, irmã de Lázaro. Marta tinha fé em relação ao passado. Ela disse a Jesus, Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela tinha fé em relação ao futuro. Ela disse, Eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. No entanto, Jesus estava ali para operar o grande milagre. Lázaro, há quatro dias, ressuscitou. Jesus disse a Marta, E eu não fui, nem serei. Eu sou a ressurreição e a vida. O nosso Deus faz maravilhas hoje. O Deus de Elias é também o Deus de Eliseu. Por isso, Eliseu feriu as águas do Jordão com a capa de Elias. O rio se abriu e ele passou. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele nunca muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Tiago capítulo 1, versículo 17. Ele fez, faz e fará maravilhas. O Deus de Elias foi o Deus de nossos pais. E é o nosso Deus. E será o Deus dos nossos filhos por todas as gerações. Mão Brana, na mensagem, um manto usado. Parágrafo 92, ele diz. Irmão e irmã, a mesma coisa tem sido feita no estado sobrenatural. Quando eles disseram, a cura divina não pode dar certo. Os dias dos milagres passaram. Se os dias dos milagres passaram, os dias de Deus passaram. Não! Deus não envelheceu. Deus não aposentou. O que ele fez, ele faz e fará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Seja agora abençoado, impactado ou impactada pelo poder dessa palavra. Amém! Elias e Eliseu andavam juntos pelo mundo. Eram servos de Deus no desempenho da missão. Unidos trabalhavam na Seara do Senhor. Num verdadeiro exemplo de dois viés cristãos. Porém Deus tinha um plano e Elias já sabia. Que breve fim daria aquela união. Pois ele esperava ser por Deus arrebatado. Por isso ele ser um e fez a última petição. Pediu porção dobrada da graça em sua vida. Elias respondeu-lhe, você conseguirá pedir-se dura coisa. Mas serás atendido se estiver forando e perdão do Deus me levar. Andavam sempre juntos quando surgiu de repente. Vindo um carro de fogo e Elias carregou. E eles eu tristonho, pois o amigo foi-se embora. Pois fora trasladado para si o Senhor levou. Eles eu revesti-lo do poder do Santo Espírito. Com a capa de Elias o Jordão atravessou. Sozinho prosseguiu obedecendo ao nosso Deus. Depois de algum tempo no Senhor descansou. Por isso, amada igreja, estamos em missão. Tomemos como exemplo o profeta Belizeu. Fiquemos bem alertos, orando e vigiando. Pra vermos quando regressar Jesus, Filho de Deus. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL